Música Vamos então a todas as apresentações, prova número 3 Esta feta masculina, 4 por 50 metros livres Série 2, série rápida Na pista número 1, a equipa do Clube Náutico de Leiria Com o Sebastián Villassis, Felipe Gomes, Guilherme Castanheira e Bruno Domingos Na pista 2, o Benfica Júnior com Pedro Bonis, Tomás Januário, Guilherme Batista e Tomás Roque Na pista 3, a equipa do Algez com Diogo Lebre, Pedro Santos, Vasco Wargado e Gustavo Ribeiro Na pista 4, o Navaldo Furchal com João Padrela, Diogo Fernandes, João Rodrigues e Fernando Silva Na pista número 5, a equipa do Sporting com Francisco Santos, Bernardo Almeida, Diogo Mateus e Tiago Costa Pista número 6, a equipa sénior do Benfica, André Marques, Miguel Marques, Diogo Costa e Gabriel Ferrão Na pista 7, a equipa do Bolonenses, Bruno Ramos, Rafael Jacinto, Bernardo Simões e João Diogo Fernandes E na pista número 8, a equipa do Porto, Francisco Amaral, Kevin Zabsenich, Tomás Sarreira e João Torres A equipa do Porto com dois nadadores que acabaram de nadar os 800 metros livres, o Francisco Amaral e o Tomás Sarreira Dois nadadores que vão daqui a pouco ao pódio E aqui uma estafeta que se prevê bastante equilibrada Entre Algege, Navaldo Furchal, Sporting e Benfica Sénior É com o Nacional Sénior e Absoluto, tem um ano, foi do Benfica o ano passado, um 26-91 Mas que tinha, como já referiu, Diogo Rimeiro e Miguel Nascimento Diogo Lebre com uma excelente marca de 22-49 Entregar primeiro, João Padrela na segunda posição para o Navaldo Furchal Terceiro, o Sporting com o Francisco Santos Muito bem, o Algege na frente agora com o Pedro Santos Já entregou Mas também um excelente percurso por parte do Benfica pelo Miguel Marques Benfica inclusivamente agora a passar para a frente com o Diogo Costa Benfica na frente já a entregar para Gabriel Ferrão 1-7-97, segundo lugar para o Algege, 1-8-52 Terceiro lugar para o Sporting, 1-9-78 Enfém, o Algege vem para a vitória com o Fernando Silva Aliás, com o Gustavo Ribeiro 1-31-23, vitória para o Algege na pista número 3 E atenção, a equipa do Benfica A equipa Júnior do Benfica com o novo recorde nacional Júnior 1-34-33, eles foram quartos classificados Vence a classificação Júnior com o novo recorde nacional Superar então o tempo que era precisamente do Benfica de 1-35-32 Sim, recorde nacional em 1-34-33 Vitória então para o Algege, 1-31-23 Segundo lugar para o Benfica Sénior, 1-31-37 Terceiro lugar para o Sporting, o Portugal 1-32-80 1-32-80 Terceiro lugar para o Benfica Sénior